...representante também do futebol do Rio de Janeiro. Olha como botou na frente e sofreu o pênalti o Júnior César. O goleiro Ospina fez o pênalti, foi expulso de campo e o Thiago Neves fez 1x0 para a equipe do Fluminense. A Rue empatou para o Atlético Nacional e no segundo tempo, com meia hora, conca. Belo gol. Vitória do Fluminense 2x1 contra o Atlético Nacional de Medellín.